E calma, a sopa já tá pronta! E lá! Hoje não é mingau não! Essa é a boa! A sopinha com macarrãozinho integral! Tá gostosa, Cal? Sim, tá! Tem que ser pouco, aí não pode ser muito não, viu? Na quantidade certa! Quentinha! O povo tá vendo o vaso grande, vai pensar que você tá tomando um bocado de sopa! Não! Pode tá não, gente, é um pouquinho! É um pouquinho aí! Tá show! A sopinha de músculo, sem gordura, né, Cal? Tá gostosa? Eu não posso! Eu não posso! Nada de gordura, nem sal, nem doce, nada! Mas é que eu como de boa, porque tá quentinha! Vocês querem? Eu sei que você não vai deixar o com fome! Vocês não vão querer! Vai deixar eu comer minha sopa em paz! Ai, Jesus! Tem mais nada pra dar o pessoal? Não, só fiz a sua conta, meu Deus! Eu não quero ser só de sal, não! Desculpa! Na próxima eu chamo vocês! Então, bora! A sopa tá show de bola! Tá boa! Eu tô começando já pra saber, viu? O negócio tá... Cansou de tanto comer mingar, agora a gente vai mudar pra sopa! A sopinha, porque eu não tava aguentando mais, não! Meu Deus! Aí, aí, poxa! Como é que Cal fica? Né? Ah! A sopinha! Pra ver também como é que o organismo vai trabalhar de hoje pra amanhã! Hum! Vou passar o lenço, viu? O lenço! O meu costume, só Deus que tira! É, filho! É, filho! Ó, um! Depois é, já fiz o controle! Tem que comer o controle agora! O controle? É, galera! O negócio tá massa! Breve, viu? Breve, uma carinhazinha assada! Em nome de Jesus! Que Deus vai permitir, em nome de Jesus! Uma carne sem gordura! Uma carne sem gordura! Entendeu? Mais assadinha! Boa! Sem sal! Não tô nem aí! Passa o limão, já foi! Eu aprendi a comer com limão, que ai, ai, ai! Já tem uns dias, já! Hum! Hum! Comer tudo pra ficar forte, viu? Hum! Não pode tá parando, demorando, não! Que aí eu esfria! Tem que comer logo, vou tá quente! Valeu, pessoal! Que Deus abençoe a todos aí! Um forte abraço! Tamo junto! Tchau! 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 Obrigado.